comemorava as coroações da Nossa Senhora e estas coroações como uma expressão da fé de um povo que olha para Maria reconhecendo-a não como Deus mas reconhecendo-a como Mãe de Jesus sendo Mãe de Jesus, Mãe da Igreja por ser Mãe de Jesus, Mãe da Igreja Rainha do Céu e da Terra motivo pelo qual a coroamos por ela ser considerada Rainha do Céu e da Terra só se tornou Rainha por causa do Filho por causa da missão que ela pôde desenvolver no mundo na obediência à Palavra de Deus que chegou até ela por meio do anjo o anjo de Deus que chama para uma vocação muito específica ser a Mãe do Filho de Deus, Jesus Cristo e neste momento da vida de Maria momento sublime, importante Maria não se engrandece não se ensobertece mas na simplicidade e na humildade na doação e na generosidade ela sai de si para servir além de naquele momento colocar-se nas mãos de Deus a serviço de Deus com o seu sim eis a que a escrava do Senhor faça-se em mim segundo a tua palavra ela também sai para fazer um desdobramento desse sim dessa doação a Deus do serviço à sua prima Isabel no sexto mês de gravidez e ela fica sabendo justamente por meio do anjo de Deus que aparece naquele momento e que fala dessa gravidez de Isabel uma anciã estéril mas que estava grávida também por obra de Deus então Maria sai apressadamente neste momento para visitar essa sua prima idosa e anciã aí nós temos o encontro de uma anciã que representa o antigo testamento fazendo a transição com o novo Isabel com Maria uma jovem e apesar de ser jovem em relação a Isabel também ela é cheia de sabedoria cheia da graça de Deus cheia do Espírito Santo e se tornou mais ainda por conta do seu sim da sua obediência no encontro dessas duas mães acontece o encontro de duas crianças que não nasceram ainda estão no seio da mãe Jesus no seio da jovem Maria João Batista no seio de Isabel não nasceram ainda mas chamam a atenção deste acontecimento motivo pelo qual Isabel felicita Maria e sente-se honrada com a sua presença e mais ainda honrada com a presença de Deus que se faz presente na sua vida por meio do menino Jesus o estremecimento de João Batista no seu ventre é o sinal que João Batista dá dessa presença dessa visita de Maria interessante como Deus quer se manifestar na história do seu povo quer se manifestar a partir de duas mulheres especialmente de Maria as mulheres naquele contexto histórico eram muito oprimidas às vezes marginalizadas vistas como objeto de própria ação Isabel mais ainda porque além de idosa era estéreo então se não podia procriar era motivo para viver amargurado mas também ela com o seu marido Zacarias eram pessoas tementes a Deus que sabiam colocar-se diante de Deus na oração e na esperança de que Deus também pudesse realizar maravilhas em sua vida então o fruto do ventre de Isabel é fruto da bondade da misericórdia de Deus o fruto do ventre de Maria é fruto da bondade da misericórdia de Deus que quer se manifestar no mundo reconstituindo a dignidade da mulher na pessoa de Isabel na pessoa de Maria e todas as mulheres a grandiosidade do mistério de Deus faz-se presente no mundo por meio dessas duas mulheres especialmente de Maria mas o João Batista como aquele que é o precursor aquele que assim como Maria foi preparado desde o ventre materno para preparar os caminhos do Senhor o profeta aquele que ia de fato fazer a transição do antigo para o novo testamento preparar a chegada de Jesus o advento deste novo tempo o tempo da nova lei que é a lei do amor a lei da doação que vai fazer Jesus a partir de sua missão e que também é uma expressão da vida e do serviço de Maria o que está ou o que tem como ponto de partida na vida de Maria para a missão é o amor é a obediência a palavra ela sai para servir a sua prima tendo como motivação o amor e o serviço a Deus que deve-se fazer na pessoa do irmão e com isso Maria ensina aos seus filhos aos seus devotos ao longo da história que devem ser como ela celebrar o mês de maio de uma forma tão bela tão expressiva como nós celebramos com as visitas com o envolvimento de todos os católicos da cidade quer ser uma forma de nos assemelharmos a Maria quer ser uma forma pela qual devemos acolher Maria e por meio dela acolher o seu filho que nos visitou e que continua a nos visitar aquela entrada breve cada dia na casa de cada um de vocês com a oração do Pai Nosso da Ave Maria quis ser uma expressão dessa visita de Maria a Isabel também da visita de Jesus a João Batista e ali eles representando a humanidade não quis ser apenas um entrar num momento diferente uma expressão simplesmente exterior da nossa parte mas quis deixar em cada família no coração de cada pessoa essa alegria e esse júbilo que Isabel sentiu que João Batista sentiu no ventre de Isabel provocado pela presença de Maria pela presença de Jesus lá entrava apenas uma imagem na casa de vocês sabemos que a verdadeira Maria está no céu mas por meio da nossa fé da nossa devoção Deus como também a presença materna de Maria fez-se presente em nossas vidas em cada uma de nossas famílias por meio deste acontecimento feliz de quem como Isabel soube perceber acolher este acontecimento esta visita com a felicidade com a alegria com o júbilo que Isabel acolheu Isabel vivenciou cada noite vivenciamos um momento importante profundo meditativo espiritual das curulações preparando este dia de hoje e não queria ficar como esta noite de hoje não quer ficar apenas num belo espetáculo e se ficar só num belo espetáculo então foi em vão todo o esforço que aqui fizemos não é apenas para nós acharmos bonito o que acontece mas para nós interiorizarmos no coração na vida encarnarmos no nosso interior assim como Maria encarnou o mistério de Deus aquele que ela carregou no seu ventre Jesus que é o motivo de tudo isso a missão de Maria foi tão somente apresentar Jesus como salvador ao mundo um 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 um